E você sabia que brinquedos simples podem fazer toda a diferença nesse Natal? É, e tem muita gente pensando, né, no que comprar. Uma dica é pensar sempre em coisas que despertem a criatividade das crianças. Quem tem criança sabe, sempre bate aquela dúvida, o que dar de presente. Acaba levando em consideração aquilo que a gente gosta, não só o que eles gostam, né? E às vezes é mais fácil do que a gente pensa. Brinquedos simples, artesanais, fazem toda a diferença para a criançada. Eu gostei mais dessas, porque essa daqui é grande, é bonita e tem bastante coisas legais. A carreta colorida de madeira com as formas geométricas e as casinhas são os campeões de venda nesta barraca. Umas coisinhas tudo pequenininha, fofinha assim. Ela tem que juntar os brinquedos e usar a criatividade, então ela tem que falar pelo brinquedo, não é um brinquedo que já fala. E imaginação não falta para esse pessoal. O fantoche ganha vida nas pequenas mãozinhas. Brinquedinho, contar histórias. Dá para fazer a alegria com a escada de Jacó, que sai por 20 reais. E por que não com o grilo pula-pula? Com 10 reais você leva a 3. É uma coisa simples que vai agradar com certeza. É uma coisa simples que vai ajudar. Obrigado.